Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero e hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar uma pele de uma bateria, tá bom? Como trocar as peles da bateria, eu vou estar trocando a pele da caixa, tá? Vou estar mostrando pra vocês como fazer, tá? Pra você aprender a aprender. E também vou mostrar pra fazer a afinação aqui também, mas eu já tenho várias aulas de afinação que estão aí nos cards, tá bom? Mas tem algumas pessoas que tem dúvidas, às vezes, ah, o que eu tenho que fazer? Vou dar uma dica sobre limpeza, o que passar na borda, umas dicas bem interessantes aí, tá bom? Quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aqui embaixo. Todos esses cursos, apenas 20 reais cada curso, tá bom? Vem fazer aulas comigo, são 4 aulas em cada um dos cursos. Muito legal, muito conteúdo, muito mais denso do que eu tenho aqui no meu canal, tá? É muito mais profundo os assuntos e você pode tirar dúvidas comigo e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui vocês de perto, vou soltar essa pele, vou mostrar quando troca de pele. Vamos pensar assim, quando eu troco de pele? As peles, elas têm um tempo de lacidez. Chega uma época que ela para de esticar e ela começa a ficar, vamos dizer assim, perder o som dela. Ela começa a ficar um som mais xoxo, não tem mais aquela vibração, ela perde a elasticidade da pele. Então ela começa a esticar. Essas peles aqui não estão, essa aqui não tá ruim não, tá? Agora, desse meu tom aqui, por eu já usar uma afinação não tão aguda, ela já tem bastante marca, você vê que começou a marcar já as baquetadas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, dá para vocês verem uns rilgadinhos aqui já, ó. Essa pele é a única minha que tá assim, a dos meus surdos não estão assim, elas estão bem lisinhas. Mas essa aqui, ó, já tem uns afundadinhos, ou seja, essa pele aqui já foi marcada demais, já começou a perder a elasticidade também e já começa a perder um pouco do som, já começa a ficar um tom mais seco e tal, tá? Mas a porosidade ainda tá boa, dá para usar, tá? Não tá ruim, beleza? Mas eu vou estar mostrando em breve um vídeo para vocês trocando todas essas peles, porque eu vou fazer um drum cover que a galera tá pedindo bastante e eu vou usar outras peles, tá bom? Bom, a minha caixa tem porosidade ainda, essa caixa é nova, né? Não é tão velha não. Essa caixa aqui eu acho que não tem nem um ano ainda comigo, né? Vocês podem ver no canal aí. Mas que é uma Identity da Odery, tá? Que é parceira do meu canal. E eu vou estar soltando a pele e vou estar mostrando alguns detalhes. Então tem porosidade ainda, tá? É uma pele legal, gosto dela. Mas eu vou estar experimentando essa pele aqui, tá? Controler de Sound da Remo, que tem uma bola preta por dentro aqui, que dá uma controladinha mais no som. Mas essa pele também é controlada, tá? É uma pele de filme duplo com anel, é uma pele com anel abafador interno, eu vou mostrar para vocês. Vou soltar tudinho aqui, tá bom? Pronto, terminei. Soltei. Ó, vocês vão ver que tem sujeira, né? Bastante sujeira, ó. Meu dedo aqui, escuro. Tá? Então isso é legal você pegar um paninho e dar uma limpada, tá? Mas eu vou deixar o ar aqui do lado, que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui, ó, é uma pele da Remo, da Evans, uma pele da Evans, que é o casal Audrey, que pede para fazer. Mas ela é uma pele de filme duplo, tá vendo? E ainda tem um abafador interno, tem uma pele bem seca, tá? Você quase nem usa o abafador nela, porque ela é bem grossa. Ó. Ó. Que interessante, né? Não tem nem pele, ó. Ah, da hora, né, gente? Isso é muito legal. Bom, vamos lá. Aqui está a bordo do meu tambor, perfeitinha. Pode ser que o seu tambor não esteja perfeito, tá? Então o que você vai fazer também? Um detalhe que eu aprendi uma vez com o Dudu Portes, tá? Baterista Dudu Portes, na revista Batera. Deixa eu desligar a esteira aqui, para não fazer barulho. É... Ah, parou, né? Tem gente que me perguntava no começo do canal, por que eu ficava ligando e desligando a esteira. Por causa disso, porque às vezes eu quero falar e ficava vibrando, tá bom? Então o que você vai fazer? Pega uma vela, tá? Interessante, é simples, é o detalhe. A vela, e passa na borda do tambor, tá? Você pode passar na borda do seu tambor. Para que que serve essa bendita vela? Gente, não tem nada a ver. Tem gente que vai falar, Ô, o Matheus está fazendo as coisas erradas lá. Então não, mas sai, tufo, né? Não é isso não. Gente, o que que é? A vela, ela tem uma parafina. E ela faz com que a borda do tambor, meio que se nivele, entre aspas, quando tem microporos ali. E ela entra nesses microporos, e faz com que a pele que você colocar, se assente de uma maneira mais tranquila. E a facilite o apertar da pele contra a madeira. Tá bom? Então, é só por causa disso, tá bom? Eu vi isso uma vez na revista, gostei, faço sempre. E quando dá, né? Porque a gente diz que não tem a vela na mão. Mas é bem interessante. É uma dica aí, boa para você que afina. Tá bom? E aí eu vou colocar a pele. Gente, presta atenção. Toda pele tem um arinho de alumínio, tá? Aqui na borda. Daí você vai colocar essa pele, tá? Voltada, a gente gosta do logotipo, voltada para você e tal. Normalmente sim. E eu coloco a minha pele aqui. Vou voltar o aro, já limpo, tá? Então, limpei todo o aro lá. Lembra de limpar? Se você quiser aproveitar, linchar, passar um bombril sequinho, dar uma limpada. Tem um link meu aí sobre limpeza de batera. Você pode estar fazendo isso também. Tá bom? E aí você vai encaixar o seu aro, tá? De novo no seu tambor. Se você quiser limpar dentro do tambor, também pode. Às vezes tem pó lá dentro, passar um aspirador, alguma coisa. O meu estava limpinho, mas pode acontecer. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Encaixou? Encaixa todos os parafusos, tá? Para nivelar retinho. Pronto. Aperta um pouquinho o centro da pele, tá? Só para ela sentar por igual. E aí você, ó, pode até apertar um pouco o aro para que ele encaixe também. E agora o que você vai fazer? Você vai apertar com a mão, né? Como eu já mostrei nos meus vídeos de afinação, até dar um atrito aqui, né? Fazendo cruz. Para que fazer essa bendita cruz? Eu já falei isso várias vezes. Para que... Imagina se eu aperto todo esse lado. A pele pode se assentar assim, ó. Torta. E aí começa a vazar por lá. Você aperta aqui, não apertou lá direito. Vaza ar e fica... Uns barulhos meio esquisitos. Tá? Então, ó. Apertei aqui, apertei aqui. Tá? Agora eu vou fazer as diagonais aqui. Bom. Aperto o centro da pele novamente. Tá? Vou lá apertar o máximo que eu puder agora com os dedos. Aqui já vai dar um som. Tá bom? Um som bem grave. E bem zoado, né? Vamos lá? Então vamos transformar agora. Vamos afinar essa caixa. O processo de afinação já está no meu canal. Mostrei caixa grave. Já mostrei várias outras afinações que estão nos links aí. Tá bom? Vou dar uma afinada aqui e vamos ver o resultado dessa pele da Controlled Sound da Remo. Beleza? Ele viu o Senhor Majestoso Assentado sobre um alto trono E seu manto enche o templo Esse é o Deus Todo-Poderoso Tudo-Poderoso E gente, esse momento de trocar as peles é um momento muito gostoso Porque você vê, você colocando um som novo ou uma pele diferente, testando Às vezes te agrada, às vezes não te agrada Às vezes você vai pegar, colocar e depois você vai tirar, você vai por outra Então vai muito do seu gosto pessoal, muito do estilo que você está tocando no momento De repente o seu ouvido acostumou com uma coisa nova e de repente você gosta daquilo Mas é muito gostoso, a sensação de trocar peles é igual quando você compra uma roupa nova, um carro novo Você põe uma pele nova na sua batera Beleza, gostou? Dá um like no vídeo, compartilha nas suas redes sociais E assista sempre até o fim, gente, que isso é muito importante para o canal Se inscreve se você não se inscrito em algum lugar aqui Se inscreve e aciona o bendito sininho Quer fazer aulas comigo? Está passando meu WhatsApp aqui embaixo Apenas 20 reais cada curso, isso mesmo Como funciona? Você vai fazer um depósito, pagamento, tem várias formas de pagamento Você vai receber um link para você fazer o download de 4 aulas Você recebe 4 aulas por apenas 20 reais Você vai fazer o download, o curso vai ficar para você Então mesmo que acabe aquele mês ali, o curso fica para você se você souber guardar Salvar no computador, no pendrive, alguma coisa assim E você fica com o curso o resto da sua vida E aí você vai estudar na sua casa, você tira dúvidas comigo E é uma didática bem interessante Você faz um videozinho, manda eu corrigir para você e tudo mais Cada curso é um tema Então tem desde quem está começando, por exemplo, ritmos básicos, viradas básicas Para quem quer aprender o tempo de pôr a virada e aprender viradas E desde partitura, completo, curso de técnicas de mão, técnicas com os pés Muitos cursos voltados para a igreja, forró e etc Todos os cursos estão aqui, tá bom? Entre em contato comigo que eu explico mais detalhes Mando formas de pagamento e tudo mais para vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula Tchau Tchau